Ao decorrer dos anos, o transporte rodoviário ganha e perde transportadoras. Enquanto umas surgem, outras terminam por encerrar suas atividades. Nesse vídeo, trago algumas transportadoras que foram muito famosas entre os anos 70 até o início dos anos 2000, e que por algum motivo, seja ele judicial, financeiro ou outro, terminaram por encerrar suas atividades no transporte brasileiro. Fiquem agora com algumas memórias das grandes transportadoras do nosso passado, e que hoje não estão mais presentes nas rodovias do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto